O vice-presidente da Associação Comercial está presente, a Brisa também pode vir à frente. Então, o Claudio Zinho Jr., que é vice-presidente da Associação Comercial, essa parceria que há muitos anos a associação tem nos colaborado com a premiação e levando aos ganhadores 200 reais em cada modalidade. Então, a primeira... Vamos começar pela poesia, que é uma funcionária da indústria cestárico-industrial e que, no ano retrasado, ganhou com o cartaz aquela mão de um pai e de uma criança. Foi ela quem desenhou. Tá. Vamos trazer então à frente. Marcinho, a... Perfeito. A poesia é a do Marcinho. Marcinho, vem à frente. Pode ser feito a apuração de todos os trabalhos, porque cada empresa compete com uma frase, um cartaz e uma poesia. Esse é o campeão. Há muitos anos, vem escrevendo, é um poeta que desenvolve com maestria o seu trabalho. Ele ganhou duas modalidades. E aqui, aquele detalhe. Foi escolhido o melhor. Quem estava escolhendo é o Felipe. Felipe, vem à frente. O Felipe foi escolhido pela Associação Comercial para fazer a avaliação. E pegou os trabalhos, ficou... Ficou até 17 horas e 30 minutos com os técnicos fazendo a avaliação. E ele chegou ao vencedor Marcinho com a frase, o empregador quociente investe em prevenção, o trabalhador inteligente dela não abre mão. Aplausos aí. Ele vai receber agora um cheque simbólico, que ele vai poder gastar no comércio das empresas que fazem parte da Associação Comercial de Voltar. A Silva. Aplausos. E a poesia também é dele. Construindo a segurança. Eu sei que ele deve estar um pouco emocionado, mas o potencial que ele teve para escrever, ele também agora vai expressar através da palavra, através da declaração do poesia. Bom dia, Arthur. Bom dia. Obrigado. Praticar a segurança é o exercício diário de observar o ambiente, buscando e eliminando riscos de possíveis acidentes. O perigo e o risco é preciso ressaltar. São dois gêmeos diferentes que, se ficarem juntos, vão provocar acidentes. O que é perigo, vou agora dizer, é tudo que pode nos prejudicar, mas não fará mal algum se ninguém o provocar. O que é o risco, vou tentar resumir, para que você fique ciente, é todo o ato ou condição que propicia o acidente. Para evitar os riscos e neutralizar o perigo, guarde isso na lembrança. No seu dia a dia, pratique segurança. Este é o Marcinho Lindolfo Filho, a indústria cestária industrial e comercial que recebe, por esta poesia, o segundo cheque de premiação. Marcinho, eu sei que nós não temos condições de fazer a publicação deste trabalho, mas eu vou continuar com o Felipe, através do Jornal Tento, para publicar na próxima emissão. Combinado? Com certeza vão publicar. Trabalho ótimo, o senhor, parabéns. Ele desenvolve vários trabalhos artísticos, a gente pode acompanhar. A gente não sabia que era sociológico, não violava as pessoas. E que sirva de estímulo para que todo mundo produza, tudo que vocês aprendem aqui, produza de uma maneira artística, para que as outras pessoas também saibam da importância da prevenção e da manifestação artística na nossa cidade. Parabéns, o senhor. Obrigado. Nós não aceitamos o trabalho, se ele tiver o nome de quem fez. Ele pode colocar na frente do seu trabalho e atrás vai o nome daquele que está concorrendo, para não ter influência no resultado final. Por isso que foi premiado os dois trabalhos que o Felipe julgou. Ele como professor, ele como uma pessoa da imprensa, e que foi escolhido isento das indústrias para fazer a avaliação. Marcílio, você tem outros trabalhos também que participaram, inclusive cartazes. É, eu já tive a felicidade de ter a ideia brilhante em alguns outros trabalhos, né? Fiz cartazes, o cartazes do ano passado, graças a Deus, tive a felicidade de ter confeccionado e também ter ganho a CIPAT. Permaneço lá, um instantinho aqui. Claudio, vamos já começar a agradecer, nome de todos, da comissão da 13ª CIPAT, por mais esse apoio que vocês estão dando, não só esse evento, como outros, de montar. É, a Associação Comercial tem um trabalho, ela... Sérgio Doutinho, então, pessoal? A Associação Comercial agradece a presença de todos, a participação de todos, e todo ano estamos aqui estimulando a este tipo de evento. Ok, Brisa, também meu agradecimento por esse trabalho, ela que é a secretária da Associação Comercial, todos os anos, ela faz o possível, junto à direção, para o que a comissão precisa, ela está fazendo esse contato com a direção. Nosso muito obrigado, Brisa. Obrigada. Está ok. Então, vocês agora vão conhecer o cartaz que vai estar estampando a 14ª CIPAT do ano que vem. Eu gostaria que ela viesse à frente, também da indústria ciscária, Maria Estela Ivoque. A Associação Comercial, também, competindo em outras CIPATs, e tem outros trabalhos. Fala um pouquinho, foi até então, porque daqui para a frente eu sei que ainda vocês, por essa capacidade, terão condições de desenvolver mais trabalho. quando começa a CIPAT, a gente já fica assim, meio assim, né, pensar, ah, vai que é concurso de frases, cartazes, poesia, né? Ah, esse ano eu não vou participar. Aí o João vem e fala assim, Estela, faz um cartaz, faz a poesia, faz a frase. Ah, não, não, faz. Acabou, ele fica a resposta, vai embora. Como que eu posso deixar o técnico na mão? Não posso, né? Aí, nesse ano, esse cartaz foi até interessante, eu não estava inspirada para fazer. Aí a minha filha falou assim, ô mãe, faz bolinho de chuchu? Eu falei, ah, bolinho de chuchu? Não cheguei lá em casa, cansada. Fazer bolinho de chuchu? Lógico que no bolinho de chuchu vai o ovo, vai. Aí, o que que eu fiz? Eu tinha só um ovo na geladeira, porque eu não tinha ido em mercado. Aí, o que que é aquela essência para fazer o bolinho, sabe? Sempre, com vontade alguma, do que eu abri a geladeira, abri a gavetinha, o ovo. Da minha, do meu descuido, o ovo caiu no chão. E aí? Como que eu ia tentar o ovo para fazer o bolinho? Aí, veio a ideia. Eu tinha um único ovo. Nós somos únicos. Se perdermos alguma coisa para o nosso corpo, seja qual for, seríamos igual. Então, a gente tem que prestar muita atenção na nossa segurança. Eu descuidei da segurança do ovo e ele caiu. E foi aqui no centro. Aqui está o cartaz vencedor. Ele que está resta a todos os convites e cartaz da décima clara, Cifatinho. E quando a espera recebe das mãos do vice-presidente da Silva, Cláudio, os 200 reais dos dizeres são Existem coisas difíceis de se consertar após um acidente. Você é único. Não o descuide da sua segurança. Os aplausos finais aos vencedores e agradecimento final na Silva. Márcio, muito obrigado. Se estes tecidos a todos da associação comercial na Silva do Montal. Márcio, muito obrigado. Enquanto a página vai se posicionando, vamos comunicando que a Cifat vai ganhando cada vez mais importância. E hoje, ele que é o locutor da Rádio Alternativa, estará transmitindo o futsal, o encerramento que estará acontecendo no ginásio de esporte do José Pizarro. Felipe, preparado? Estou pronto. Quem acompanhou pela Alternativa do Muro Esporte Futsal, eu narrei com a minha equipe lá. E graças a Deus deu certo. Mais uma inovação da organização da Cifat. Vamos transmitir a final hoje a partir das 20 horas. A gente vai pegar lá na quadra. Está certo. Quem mais que acompanhou a Alternativa lá? Quem mais que acompanhar? Gilmar Leite, Pinga, Johnny William, Roger Viana, Robson Barbizan e toda a galera. A Robygo está lá também. Está certo. Muito obrigado, Felipe. E gostaríamos que a paz já se funcionasse, agradecendo ao vereador que tudo está fazendo uma moção de apoio e apresentando a Câmara Municipal para todos os integrantes da 13ª Cifat. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou a professora Daiane, da APAI de Monte Alto. E hoje nós viemos aqui participar do encerramento dessa 13ª Cifat. Desde já, parabéns a todos os organizadores que fizeram dessa 13ª uma grande conquista no sentido de educação no trabalho. Então, nós trouxemos aqui um pedacinho de uma apresentação que nós fizemos uma competição. Ela chama Estatuto da Vida. E ela toda não cabe aqui em cima do palco. Então, nós trouxemos um pedacinho só dela. E fica aí o convite para quem quiser vê-la inteirinha, que nós vamos ter na próxima semana a 3ª Mostra de Talentes Especiais. É lá no Teatro Municipal. Então, é na quinta, dia 30, sexta, 31 e no domingo, lá na praça. E não são só os artistas da APAI de Monte Alto que vão se apresentar, né, Felipe? Dá um tchauzinho. Também são artistas das outras APAI que vêm para cá para poder participar e aprimantar a 3ª Mostra de Talentes Especiais. Então, está preparado? E, pique. Ele é o pique. Então, se arruma aí embaixo. Se arruma aí embaixo. Tchau. Com vocês, Estatuto da Vida. 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 Bom, pessoal. Fica aí a mensagem. Se uma estrela estiver dentro do seu coração, não deixe ela de brilhar. Então todos os talentos que vocês têm dentro de vocês, que não deixem eles lá perdidos dentro de vocês, que deixem eles para fora. O palestrante falou sobre a superação e está aqui mais um exemplo de superação. O Felipe tem síndrome de Down. Fala oi, Felipe. Oi. Fala oi. E a Cássia tem deficiência auditiva. E os dois juntos formam uma grande família. Não é, Felipe? Então, muito obrigada a todos e muito obrigada à organização da 13ª Cidade. Nós agradecemos a Daiane e também a todos os integrantes da Pai por esse maravilhoso trabalho que fizeram durante toda a realização da 13ª Cidade. Enquanto o palco vai sendo preparado para o mexicano e o Paraguai fazer o encerramento, nós damos para o sorteio. A minha educação lá também faz parte do apoio da 13ª Cidade e estão trazendo alguns brindos aqui também. A Cidade e a Cidade e a Cidade e a Cidade e a Cidade. A Cidade e a Cidade e a Cidade. A Cidade e a Cidade e a Cidade e a Cidade. A Cidade e a Cidade e a Cidade e a Cidade e a Cidade. A Cidade e a Cidade e a Cidade e a Cidade e a Cidade. A Cidade e 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 a Cidade. Parabéns. Quem que é o próximo? Ele. Parabéns. Esse presente, gente, é da Marilhoussa, a Sérgio Ardana, que... Isso aqui representa o meu... Tá bom? Esse carro deve ficar picando o grande barco. Só o grande barco. Não, não. 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 Mais uma lembrança da primeira-dama, Marilhoussa Schneider. Parabéns. Pode colocar lá, se não der certo, tá? Parabéns. Mais um presente da nossa primeira-dama. Parabéns. Parabéns. Obrigado. São Deus. Parabéns. whoo. Que hi ск walked? Por favor. Ruiu. Maigoado. mas está aqui, olha, foi chorado. Aplausos Aplausos Estamos acompanhando aqui a decisão do futsal, da 13ª simpática, onde estão se enfrentando a equipe do Sestari e a equipe do Lanfredi. Até o momento, 0x0, com 10 minutos de jogo. Eu acho que o jogo hoje realmente vai ser trunchado, vai um de um lado para um cadro e um dos dois lados. O Lanfredi está no melhor, eu acho em quadro agora, no momento. O Lanfredi está no melhor, eu acho que o Lanfredi está no melhor. 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Agora, segundo lugar para a Ítalo Lão Fredo. O que é, Gio? Primeiro lugar da décima terceira CIPAC, Sestari, parabéns. Esse é nosso! Ô Cidere, vai entregar as medalhas assim ou vai pôr no 1 a 1? O jogo é mais pôrra de perda! CIPAC! 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Obrigado. Agora, segundo lugar para a Ítalo Lanfredo. O Queijinho. Obrigado. 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 Primeiro lugar da décima terceira CIPAC. Sextare. Parabéns. Obrigado. Esse é nosso! Ô Cidere, vai estraigar as medalhas assim ou vai pôr no 1 a 1? Joga e bate o quarto e pega. Sextare, vai ser campeão! Coroz, vai ser campeão! Cero, começa campeão! Presents하러, vai ser campeão! Será campeão! Será campeão! Será campeão! Será campeão! Esse aqui é um suporte para que as meninas, esposas, namoradas, utilizem uma mesa para pentear a bolsa. Então, pode-se usar na escola, na mesa que tem trabalho. Então, se o homem tem a fazer pente com a esposa, que ela vai ficar muito grave. Conserva-se dentro da bolsa e é muito caro. Então, muito obrigado pelo apoio que vocês deram durante essa CIPAT também. Gostaria de registrar meu agradecimento a todos os funcionários da CIPAT que estão cobrindo esta semana o meu trabalho, em especial a graça a Maria Mercêa Canamuro, o campanho Alíquida Lei da Filme que nos permitiu esse trabalho durante esta semana e também a preparação para esta décima terceira CIPAT. Meu agradecimento. Começa com o relógio da Lutson, um boné e uma caneta da Via Flávia. O ganhador levanta a mão para a gente agilizar. 2.481. 2.413. 2.413. 2.413. 2.413. 2.413. 1.413. 2.413. 2.413. 2.414. 2.413. 3.414. 3.414. 2.414. 3.514. 2.514. 1.414. 4.414. Agora, uma música brasileira para toda a comissão. Faz um pucurri, então. Raza Branca, menino da porteira. Raza Branca. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL